Boa noite galera Pra começar vocês entram no Google Play Google Play Abaixem o aplicativo da EletroDroid É EletroDroid Lá vocês tem uma calculadora lá Vocês vão decifrar várias coisas Como diodo, capacitor, transistor, triac Varistor, capacitor Uma enfermidade de coisas Fica a calculadora na mão é válvula e válvula Aí aqueles que estão me perguntando Que os aparelhos novos eu não faço Eu falei em vários vídeos Quando um aparelho entra aqui Eu faço um vídeo pra vocês Na casa do cliente Eu vou lá executar o serviço Não vou ficar fazendo vídeo lá Não faz meu gênero Eu vou lá trabalhar Não vou fazer filmagem Beleza? Pois bro Vocês vão aprender a andar Dentro do circuito eletrônico No mínimo detalhe como sempre Que é só aqui que vocês aprendem No mínimo detalhe Peguei essa placa aqui Mas não importa essa placa Isso que eu vou fazer Qualquer componente eletrônico Que vocês vão pegar Vai ter resistor Vai ter capacitor Vai ter diodo Vai ter anti-7, 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 anti-7 Beleza? Eu peguei essa placa Porque ela tá mais completa Ela tem Os coloridos Resistor e colorido Que é pro cores E os SMD Que é pro código Aí vocês vão testar tudo na prática Aqueles que tem a calculadora aí O que eu vou falar aqui Vocês colocam na calculadora Que vai confirmar o que eu tô falando E os que não tem Vocês abaixam Aí vocês vão ver Mano a mano Como é que é Quando vocês pegarem o resistor Tanto o SMD Como os de cores Beleza? Vamos começar Que isso aqui vai demorar Tudo muito tempo Vou baixar a calculadora Pra vocês fazerem o cálculo Tá? Pra vocês tenham noção da bagaça Se esse vídeo aqui Tiver interesse Eu vou continuar Se não tiver Para por aqui mesmo Tá? Pois pronto Vou pôr os quatro olhos aqui Vou começar pelos cores Os de cores é o seguinte Aqui em cima Aqui Quem tem uma fraca dessa Ou alguma coisa assim Eu vou ver Vou começar com o resistor Porque é o mais que tem Os componentes mais que tem Em circuito eletrônico É sempre o resistor Depois que vem os capacitores Tá? Esse capacitor aqui Esse resistor aqui Eu vou pôr aqui Que dá mais prático É um marrom Marrom Preto Preto Vermelho Marrom E vermelho É um resistor de seis Seis faixas Porque essas calculadoras aí Elas dão de Três faixas Quatro faixas Cinco faixas Seis faixas É tudo É a mão na roda Para quem está começando De dez K De dez K Você coloca o motim Na escala de dez K Na escala de K Liga Certo? E vamos conferir Se ele é dez K É assim que eu vou fazer Esse vídeo Para vocês entenderem Um resistor de dez Ponto zero É dez K Certo? O segundo resistor É um marrom Preto e marrom É de cem onze Marrom Preto e marrom Cem onze Você vem Tira da escala de cá E volta na escala de onze Escala de onze Ele é o segundo resistor Que é De cem Cem onze Noventa e sete Noventa e sete ponto oito Ele está dentro da tolerância Que é de cinco por cento Beleza? O terceiro resistor É um marrom Cinza e marrom Que é de cento e oitenta Onze Marrom Cinza e marrom Você tem a calculadora Você vai colocar Marrom Cinza e marrom Ela vai te dar o valor lá Cento e oitenta a onze E o valor da tolerância Deu pra entender, né? Foi marrom Cinza e marrom É cento e oitenta a onze Vamos confirmar Cento e oitenta a onze Cento e setenta e seis Cento e setenta e quatro Dentro da tolerância De cinco por cento Está dentro do cento e oitenta a onze Certo? Quarenta e sete Micro onze Quarenta e seis ponto Seis Está dentro da tolerância Beleza? Pois aqui nós medimos Resistores e cores Testei na calculadora Vocês vão confirmar Agora vamos com esse MD Vai dar mais um trabalhinho Porque é de noite E aqui é pra ser de lupa E eles é micro 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 Para ver esses códigos O primeiro resistor É um de quarenta e sete Código Quatro sete três É um resistor De quarenta e sete Código Aí é que é o problema Encontrar ele Quatro sete três Quarenta e sete três Está aqui Quatro sete três Primeiro resistor Código quatro sete três Um resistor De quarenta e sete Quarenta e sete Quarenta e sete Vai pra escala de cá Pode perder o danado Quarenta e sete Quarenta e sete Quarenta e seis Ponto cinco Ponto quatro Está dentro da faixa Tá? É um resistor De quatro Quatro sete três Código quatro sete três Um resistor de quarenta e sete Um é o que tem Nessa placa aqui Esses que marca zero Eles são apenas Uma ponte Não tem valores É uma ponte Certo? O segundo É um de quatrocentos e setenta Código quatrocentos e setenta Dois resistores De quatrocentos e setenta onze Volta pra tabela de onze E sempre o problema É encontrar ele A cento e setenta onze Quatrocentos e setenta onze Quatrocentos e setenta onze Está aqui Segundo resistor Quatrocentos e setenta Código quatrocentos e setenta Dois resistores De quatrocentos e setenta onze Quatro meia sete Certo? Está dentro da tolerância Quatro meia oito Quatro meia oito O terceiro resistor É o três três dois Ele tem seis resistores Nessa placa aqui Três três dois Seis resistores De três ponto três cá Três ponto três cá Vai pra escala de cá De novo Três três dois Terceiro resistor Esse encontro Porque ele tem seis Três 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 dois Tem um aqui Três ponto três cá Três ponto dois Tá dentro Tá dentro Três ponto três Ele tá três ponto dois Tá dentro Certo? O quatro resistores O código cento e três Tem cinco resistores De dez cá Cento e três Cento e três cinco resistores De dez cá Tô na faixa de cá lá Dez cá Cinco resistores É o cento e três cinco resistores De dez cá Certo? Foi No mínimo detalhe Tem outro daqui Que é colorido também Mas nervou um pouco Porque o tempo já tá estourando já Não vai dar a agradecer Já aprenderam Meia palavra baixa De cores E de código É assim por diante Vocês baixam a calculadora É eletrodroid Aí vocês vão pegar Do jeito que eu coloquei aqui Vocês vão ter esses valores E vai com o multímetro E vai corrigir Quando vocês tiverem alguma dúvida Vocês vão ter que soltar Uma perninha do resistor Porque você pode tá Dando passagem Solta uma perninha da passagem Aí confirma Se não bater ainda O que vocês tem que fazer? Pegar o mesmo resistor Que você tá medindo A mesma cor padrão Que você tá medindo Vou pegar um Dessa placa aqui Só pra variar Só pra variar Essa placa aqui É um Só pra variar É um Tá dando pra enxergar aqui É amarelo Violeta e vermelho Amarelo Violeta e vermelho Amarelo Violeta e vermelho É de 4.7K 4.7K 4.6 Tá dentro da média Mas se ele tiver Se ele tivesse dando 4 39 Ou alguma coisa Vocês tem que só Dessoldar uma perninha dele E conferir Conferindo ele Continua não batendo Vocês tem que pegar Um resistor Da mesmo modelo E marcar Você vê que foi um fundo De fabricante Pra fabricante Tem uma certa diferença Certo? Vocês ficarem ligados No negócio Tem que fazer isso Sempre confirmar Com outro Com outro componente Novo Quando tem uma dúvida Pra ter certeza Se realmente Ele tá danificado Não é assim Só pegou Aqui ele não deu Ele é 47 Você colocou aqui 47 4.6 Ele é de 47 Amarelo Violeta e vermelho Ele tem 14 resistores Nessa placa aqui É de 4.7K Tá dando 4.6K Tá dentro Na tolerância 5% Agora aqui Deu 30 e pouco Aí você tira aqui E continua Nos 30 e pouco Não vai dizer Já que ele tá detonado Você vai pegar Um resistor Desse aqui E confirmar Com esse mesmo padrão De pouco Se vai dar Os 30 e pouco Ou vai dar 4.7K Você deu 4.7K É o resistor Que tá pichado É assim que eu Que eu faço a bagaça Então tá bom É assim por diante Aqui é só resistor colorido Aqui não tem SMD Esse colorido Você já viu Como é que se faz Desse jeito aqui Espero que Tenha serventia Essa aulinha aqui Se esse vídeo Tiver aceitação Eu continuo Pro próximo O próximo componente E pode ser capacitor Que tem muito também SMD Pode ser varistor Que Varistor Ele se confunde Porque tem varistor Você pega Uma Praca Por exemplo Tem essa fileira De varistor Aqui na frente Aqui do estriaco Estriaco Tudo azulzinho Tudo vermelhinho Alguma coisa assim Não põe aí Que isso vai atrapalhar vocês Você vê tudo Igualzinho Bonitinho Esses azulzinhos Mas uns são Capacitores E outros São Varistores Aí é que tem Que ficar ligado São tudo Bonitinho É a mesma coisinha Só que são Capacitores E o outro É varistores Você tem que ficar Ligado no mesmo detalhe Tá Aguarde a próxima